Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No encontro na Casa Branca, eles vão conversar sobre vários temas, principalmente sobre a possibilidade de ampliação do comércio entre os dois países. O Washington é a capital dos Estados Unidos e também o centro político do país. Como Brasília, é nesta cidade de 5 milhões de habitantes que todos os órgãos federais dos Estados Unidos estão instalados. O mais conhecido deles e que desperta a curiosidade de turistas do mundo inteiro é a Casa Branca. Desde 1800, é neste edifício que todos os presidentes americanos moram e administram o país. É também na Casa Branca que chefes de Estado, a convite do governo americano, são recebidos para tratar de temas internacionais e das relações com o governo dos Estados Unidos. Aqui na Casa Branca, a presidenta Dilma Rousseff vai ter o compromisso político mais importante nesta visita oficial aos Estados Unidos. Será recebida nesta terça-feira pelo presidente norte-americano, Barack Obama, numa reunião para reforçar a cooperação entre os dois países em mais de 30 temas como defesa, infraestrutura, energia e educação. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem acertar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima, que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França, e vai discutir ações concretas dos países para enfrentar as mudanças climáticas. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Washington no começo da tarde desta segunda-feira. Na capital dos Estados Unidos, a presidenta fica hospedada na Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano. E antes do jantar oferecido na Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a presidenta Dilma Rousseff visitou na companhia de Obama o monumento em memória a Martin Luther King, ativista negro que lutou pelos direitos iguais entre brancos e negros nos Estados Unidos. Ontem, a presidenta Dilma também jantou com o Barack Obama. Você acompanha agora imagens feitas no momento em que a presidenta estava a caminho do encontro. O jantar foi oferecido pelo presidente americano no Salão Azul da Casa Branca. Os dois presidentes aproveitaram para conversar sobre temas como mudanças climáticas, Nações Unidas, terrorismo e comércio. Após o jantar na Casa Branca, os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro e da Educação, Renato Janine Ribeiro, falaram com a imprensa. As equipes dos dois governos afinaram os temas que serão discutidos hoje no encontro de Dilma e Obama. A presidenta acabou de voltar da Casa Branca, um jantar privado com o presidente Obama e as delegações e foi o primeiro compromisso, foi o primeiro passo dessa visita, a primeira parte oficial, dando seguimento a tudo que foi feito em Nova Iorque na área empresarial. E nesse jantar, que transcorreu num clima de muita cordialidade e transparência, se conversou sobre assuntos de interesse dos dois países e como aproximar, como aprofundar as relações entre os dois países ainda mais. Isso foi uma prévia para a reunião de amanhã, que é uma reunião formal de trabalho no Oval Office. E nessa reunião nós abordamos diferentes aspectos. O que interessa ao Brasil, o que interessa aos Estados Unidos nas relações bilaterais, o que se pode fazer nos dois países para aprofundar e ter uma relação mais intensa. O presidente Obama reconheceu a importância do Brasil no cenário internacional, a importância do Brasil no contexto regional e nós, a presidenta Dilma, reconheceu a importância dos Estados Unidos como a potência global, como o maior investidor no Brasil, como um dos nossos maiores parceiros comerciais. e identificamos uma série de pontos em que podemos trabalhar em conjunto. E esses aspectos, esses pontos, em respeito à educação, à ciência, à tecnologia, à inovação, iniciativas essas que podem levar a um comércio de qualidade, um comércio mais intenso e a maiores investimentos. A presidenta se referiu também à quantidade de investimentos brasileiros nos Estados Unidos e à quantidade de investimentos americanos no Brasil. E disse que essa proporção, que é boa e que cresceu nos últimos anos, pode crescer ainda mais para ser efetivamente uma via equilibrada de duas mãos, em dois sentidos. e na área, essas foram basicamente as áreas principais que discutimos. Discutimos também questões globais, questões políticas globais, Nações Unidas e questões de terrorismo mundial e... Irã, meio ambiente, meio ambiente. Falamos sobre tudo, eu ia chegar lá. Falamos também, não de Irã especificamente, não falamos do mundo, também não, mas falamos sobretudo do papel das Nações Unidas, da importância das Nações Unidas. Discutimos também o que vai ser anunciado amanhã, que é uma declaração dos dois países sobre mudança do clima, que é uma declaração muito bem construída e negociada entre os dois países, com posições muito importantes, muito sólidas, que vão ser anunciadas amanhã e vocês verão. E de aspectos bilaterais, falamos sobretudo em educação, ciência e tecnologia e comércio e investimento. E por isso, estamos aqui os três ministros incorporados. E vou passar a palavra ao ministro Armando Monteiro, ao ministro Janine, para que eles digam um pouco do que vamos... Só um detalhe, em relação às Nações Unidas, a presidente falou sobre o pleito brasileiro de ter um assento no Conselho de Segurança? Nós não tocamos especificamente esse aspecto porque os Estados Unidos já sabem, já conhecem e já há uma linguagem, inclusive, de apoio à aspiração brasileira. Nós falamos de operação das Nações Unidas, da posição do papel das Nações Unidas no cenário da consertação dos países. Falamos de operações de paz, falamos de operações de paz no Haiti e em outros países. Foi esse o contexto. Mas foi, sobretudo, uma conversa muito cordial, muito franca, muito aberta e informal. E foi um jantar privado, caracterizado pelo próprio presidente Obama como um jantar privado. Mas será número específico ou metas na declaração de clima? Eu acho que sim. A declaração é muito boa. Não, a declaração é muito boa, vai ser divulgada amanhã, vocês vão ver, excelente. Foi muito bem negociada pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Isabela, pelo Itamaraty, com todos os órgãos envolvidos e eu acho que vai ser uma contribuição muito importante, mas eu realmente não posso dizer mais do que isso agora. E vistos, hein, ministro? De parte a parte. Global Entry. Global Entry, facilidade. Também não falamos nada disso agora. Podemos falar eventualmente amanhã, mas estamos trabalhando, não é de hoje, estamos trabalhando nesses mecanismos de facilitação de vistos através do sistema de entrada global, Global Entry, e isso levará no futuro, havendo bons resultados, a uma negociação de uma isenção de vistos para os dois lados. Isso ainda está muito longe, a isenção de vistos? Eu acho, bom, e talvez isso é uma negociação, quer dizer, vamos dizer, o segundo momento de uma negociação. O primeiro momento é esse programa americano Global Entry, que eu acho que esse, em pouco tempo, pelas posições que temos e que chegamos, acho que mais algum tempo. Que é um programa que beneficia... A conferência na área de defesa também fez parte dessa conversa? Não, hoje não, mas é uma área importante também e por isso está integrando a delegação do ministro Jacques Wagner na defesa. Mas eu queria pedir que o ministro Armando Monteiro falasse um pouco da parte de comércio e investimentos e depois o ministro Janine falasse de educação. A reunião de trabalho começa amanhã, mas a secretária de comércio estava presente no jantar, a secretária Penne, e há um grande interesse realmente em que a gente possa fazer um acordo agora, durante a visita, naquelas áreas de convergência regulatória, facilitação de comércio, os dois sistemas de janela única para tornar o processo aduaneiro muito mais simples e desburocratizado. É algo que nós devemos já firmar um compromisso agora, durante a visita, e ainda há um grande interesse em relação à questão dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Portanto, nós estamos muito animados com essa perspectiva. Há da parte do governo americano uma compreensão que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos. É algo absolutamente factível. E há também, do lado do setor privado, essa compreensão. As reuniões que tivemos hoje, lá em Nova Iorque, com investidores financeiros, com empresas americanas que atuam no Brasil. E é importante destacar que o nosso comércio tem muito essa característica intercompany, ou seja, essa complementariedade das empresas americanas que estão sediadas no Brasil e as empresas matrizes aqui nos Estados Unidos. Portanto, nós temos muita confiança de que essa visita presidencial vai representar um marco novo no relançamento das relações e, sobretudo, na perspectiva do fortalecimento do nosso comércio e dos investimentos. O acordo da carne está fechado. Esse é um outro ponto importante. Em função de um trabalho que a ministra Cátia desenvolveu, nós vamos abrir o mercado de carne aqui nos Estados Unidos. Isso é algo que a ministra vai poder explicar, mas é outro ganho que eu tenho certeza que que haveremos de celebrar nessa visita. O que figura o senhor usa para essa dobrada de negócios em 10 anos? 100 bilhões de dólares ou 62, como diz o governo Belém? Veja, nós podemos chegar a mais de 120, porque hoje nós temos 62. E o que é importante nessa corrente é uma corrente de qualidade. Nós temos, sobretudo, um comércio de bens industriais e bens de alto valor. O Brasil exporta 75% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos são bens industriais. Diferentemente, por exemplo, do nosso comércio com a China, em que há uma preponderância de commodities. Portanto, esse é um intercâmbio que nos interessa muito. E um outro tema que eu acho que está muito presente nessa viagem é essa questão da inovação. Quer dizer, o Brasil, para colocar-se realmente, sobretudo na indústria, como uma plataforma manufatureira importante, o Brasil está desafiado a fazer avançar essa agenda da inovação. Porque os ganhos de produtividade da indústria no futuro dependerão fundamentalmente da sua capacidade de incorporar a inovação no sentido mais amplo, de processos, de produtos. E aí, há um grande interesse nessa relação também, por daí a visita a São Francisco. E nós vamos ter, então, uma agenda densa lá, voltada, sobretudo, para essa área de inovação. TI, biotecnologia e ainda outras áreas que são de grande interesse mútuo. Ministro, a presidente tinha uma discussão de necessidade de revertir o déficit comercial com os Estados Unidos? Olha, nosso déficit diminuiu o ano passado e nós temos agora um outro momento. A desvalorização do real está nos dando, na perspectiva da balança, esse ano, por exemplo, nós estamos com um crescimento nas exportações de manufaturados para os Estados Unidos. Nós temos muita confiança de que o resultado desse ano já será um resultado bem mais equilibrado em função também da nossa desvalorização do real. Como é que o senhor caracterizaria, na sua área, o que foi tratado? Várias convergências sobre educação. Do lado do Brasil, as conquistas de inclusão social só podem ser consolidadas se nós tivermos um esforço grande em educação. E o futuro só pode ser construído melhores salários, mais produtividade, competitividade da economia, mais produtividade do trabalhador, com mais educação. Do lado norte-americano, eles estão muito cientes de que a educação muda o tempo todo e eles também sabem, embora isso não tenha a mesma, vamos dizer, veemência aqui no Brasil, que há um problema de exclusão social nos Estados Unidos. Só pode ser superado pela educação. Os assuntos principais que a gente considera, e estou falando do lado brasileiro, mas com o pleno acordo norte-americano. Primeiro, a base curricular comum. A ideia que está prevista na lei do Plano Nacional de Educação, de que nós temos que ter uma base curricular comum definida nacionalmente para as disciplinas da educação básica, para que oriente professores, alunos, livros didáticos, material didático não livreço, audiovisual, que é um mundo enorme que se abre. E os Estados Unidos também tem o seu common core, como eles chamam. Depois, a formação de diretores, para você garantir a gestão melhor das escolas, sobretudo da educação básica, no caso do Brasil, quer dizer, da pública no Brasil, mas sempre falando da educação básica. Formação de professores para a educação básica. E o quarto ponto, que também é muito importante, a tecnologia na educação. Como você faz, não é só a educação à distância. A educação, por exemplo, quando você tiver, até para as crianças, para os adolescentes, tablets. Quando você tiver todo um acesso a uma infinidade de material didático, não vai ser só papel, não vai ser só livro, vai ser muito audiovisual. Então, são questões que a gente tem uma parceria que está combinada, combinada, vamos desenvolver isso, vamos trabalhar nessa direção. Esse é o ponto principal que a gente conversou sobre educação. Ensino técnico, teria alguma cooperação especial ou urbana na aula? Sim, há uma ideia de nós aumentarmos a cooperação entre community colleges e ensino técnico. Levando em conta que o community college nos Estados Unidos não é só ensino técnico. Ele tem um aspecto que é o grande aspecto da inclusão de mais e mais jovens no ensino superior. Quer dizer, o community college, que seria, vamos dizer, praticamente local, ele permite que você tenha multidões que fazem ensino superior, sem ser necessariamente Harvard, Yale, essas grandes universidades, mas com uma formação boa. Então, para nós, o interesse nesse acordo, que é, na verdade, o acordo do ensino técnico e community college é mais uma demanda americana. Mas o interesse nosso nesse acordo está não só no fortalecimento dos institutos federais de ciência e tecnologia, do Pronatec e tudo mais, mas também na inclusão de mais e mais gente no ensino superior. É uma demanda que o Brasil tem que atender. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Rousseff aos Estados Unidos.